Quando a pessoa chegar em você e falar assim Ô mano, você tá tocando pra caramba Isso aí é incrível, ó mano Ah, você tá estudando? Mas pra que você estuda? Isso aí é conversa do diabo Você vai tocar num grupo de casamento, num grupo de jazz E os caras, caramba mano, você tá tocando pra caramba Aí você, ô mano, obrigado Você quebra tudo lá E você não vai sair feliz Pelo que você fez, você vai sair felizão Porque você viu seus amigos, você fez uma prática de conjunto Ah, legal, me diverti Na hora que você vê o vídeo, você vai falar Mano, beleza, eu tava curtindo a vibe do momento Vários grandes músicos, músicos enormes Pararam de estudar porque ficaram sendo elogiados Dois amigos meus chegaram em mim Um chegou em mim e falou assim Eu toco pra... e rasgou um palavrão Eu fiquei tipo, mano Um outro falou assim É, eu sei que eu sou um dos melhores do Brasil E eu acho isso meio perigoso Isso é meio Lucifer O Dizzy Gillespie entregou o trompete Pro Arturo Sandoval Isso é humildade O Dizzy, ele mostrou humildade Ele falou, Arthur, você tá tocando mais do que eu Com certeza, você tá tocando muito mais do que eu E você tem que continuar, cara Você tem que fazer isso que você precisa Música 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 Música